Aplausos Aplausos yscom com ó ó o ó ó ó ó ó ó ó ó ó Maravilhosa! É o que eu disse, queridinho, não vai mais falar, cantar e... Isso é a minha voz? Como posso? Terá sua aparência, seu belo rosto, e não subestime a importância da linguagem do corpo. O homem abomina, ataca negras, garota caladinha ele adora. Se a mulher ficar falando o dia inteiro, fofocando o homem de zanga, diz adeus e vai embora, não! Não vai querer jogar com a garota do baladar, que os homens fazem tudo pra ele dar. Sabe quem é mais querida? É garota de traída, e sós bem quietinhas vão casar. É hora de resolver o negócio entre nós. Eu sou muito ocupada, e eu creio o dia inteiro. O meu preço é a sua voz. Não, também, eu creio o agente. A gente vai ver como a garota do baladar. Eu era uma rua para os homens e se voa como a garota. E eu não tenho olho de falar. Eu acho que é o seu sonho, eu acho que é o seu sonho. Você, eu acho que é o seu sonho. É que a minha vida, a minha vida. Eu tô aqui pra cumprir o que eu te amo. Eu tô aqui pra cumprir a nossa vida, e eu tô aqui pra cumprir o que eu te amo. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos